Música Salve salve rapaziada, Bruno Bar aqui começando mais um vídeo para o canal A gente está aqui no Motor Show galera Daqui a pouquinho vai estar rolando um treinozinho de drift E eu vou aproveitar, vou fazer um treinamento intensivo com meu parceiro JJ A gente vai fazer um treinamento de aproximação Ou seja, eu vou tentar me aproximar dele Que é o que vale a diferença no drift quando o cara está indo atrás Vou tentar colar bastante para vocês entenderem aí como é que funciona um treino de drift E aí, João, vamos fazer um treininho agora, nós três? Já grava aqui, sem vergonha, baixando a calibragem Baixando a calibragem para quê? A gente andando em pneu careca, ele botando semi-sleak e baixando a calibragem para colar na gente Só assim né Só trapaceando né A gente ali no pneu de showzinho, brincando e ele levando o negócio assim Não, ele não gosta de perder né Não, não, bora lá Vamos andar agora galera O Jonathan na frente Vamos fazer aquele treininho O que é que é? O que é isso? O que é isso? Muito bom, muito bom, muito bom galera, curtir essa volta, curtir! O que é isso? 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 Olha que coisa linda! E, como vocês estão vendo, pneu aqui não falta, né? Porque a gente compra estoque de pneu aqui, ali, ali. Pra todo lado aí o pneu. E esse aqui não chegou a estourar, mas você vê como é que ele fica lindo no arame aqui, galera. Minha namorada inventou de fazer um hamburguinho, olha como é que deixou aqui o ambiente Olha só, tá tudo fumaciado aqui, cheiro de fritura Até a noiva do JJ saiu aqui do motorhome que não aguentou Poxa, cheiro Agradecer o frito saudável que você tá provendo todo o almoço Que que foi? Tá pronto aqui os congelados pra te mostrar Não, tá tudo pronto Salmão, hambúrguer, tudo fitness Galera de Blumenau e quiser comer uma comidinha boa, saudável Tava lá no frito saudável Vai deixar bem claro o seguinte, a gente tá fazendo hambúrguer aqui porque Mentira Esse rapaz aqui queimou o micro-ondas Porque a gente tava esquentando o micro-ondas Ele queimou o micro-ondas e aí A minha sugestão era botar o hambúrguer no motor do carro pra descongelar Não acharam muito bom É um helicóptero? Mas ele vai estar pousado, não vai? Não, ele vai ficar em cima, voando Aqui não vai ficar aí, pô Pega um pedacinho do teto, calma Aí, aqui ó Fechou Pega um pedacinho do teto, calma 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acabou esse pneu. Dá uma carona, peraí. Peraí, Jonathan, peraí. Vai devagarzinho. Peguei a carona aqui, galera. O que foi? Quer carona também? Mas é muito folgada essa noiva. Ah não, virou ônibus escolar agora isso aqui. Vai dentro. Esperen, esperen. Vai avançar tudo também. Achaque da rua. Tchau, amor. Tô bem aqui. Tô mesmo. Obrigado. Obrigada, linda. Só não faz para MJ, hein? Meu Deus, tem uma câmera bem na minha cara. Ah, tá filmando. Olha, eu não tô segurando, hein, Jonathan. Não vai fazer gracinha. Meu caraca, quase que eu tô caindo. Será que tem que seguir? Top, 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 top. Não é toda hora que se faz um zerinho com o helicóptero. Claro. Foda é ver ele. E eu ficava procurando e olhando. Ah, tchê, vai tentar a rua. Ah, tchê, vai tentar a rua. Uh, galera, treinozinho. Foi filé. Foi filé. Foi bastante proveitoso. E amanhã tem mais. Amanhã tem Drift Fight aqui no Motoshow. Vai ser legal pra caramba. Vou dar uma descansadinha, uma relaxada. Primeiro dia foi muito cansativo. Deu pra aproveitar, foi muito bacana. E é isso aí. Amanhã a gente vai ter aquela competição, como eu falei pra vocês. Primeira competição em 2018. E sempre rola aquela cendade, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mostrar pra vocês como é que é um treino de Drift. Pra vocês se ligarem. Como que a gente treina, né? Não é só andar sozinho. É importante andar em dois, sempre em dupla. Pra pegar a manha de se aproximar. Pra pegar a manha de fugir, né? Dar aquelas manhazinhas pro carro de trás se bobear, perder e tal. É isso aí. Se vocês não são inscritos no canal, se inscreve aí. Vamos fazer o canal crescer, fazer o Drift evoluir aqui no Brasil. Conto com todos vocês aí. Valeu, pessoal. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho